E aí galera, tudo bem com vocês, por aqui na paz. Galera, vocês já pensaram o que a população brasileira assiste na parte de TV? Sim, TV aberta. É, não tô falando de TV a cabo não, não tô falando de séries. Não tô falando que só porque a sua TV é smart, você vai lá e coloca Netflix, Amazon Prime, HBO, alguma coisa assim, esqueci o nome. Disney Plus, Amazon Prime, ah, já falei isso daí. Não tô falando isso galera, tô falando de programas da TV aberta. É, baby, eu lancei a enquete lá pra você ver e você nem viu. Pô, você não acompanha mais esse canal como antigamente, hein. Por isso que eu já tô ficando trezinha assim. Começo a chorar, sabe, do nada no meu dia a dia. Começo a cair uma lágrima, assim, eu fico triste. Pô, galera, não curte mais o canal, não espalha, não divulga mais pra ninguém. E antes era aquela febre, todo mundo divulgava, falava pra todo mundo. Passava na rua, e aí Patrick, você lá do canal. Passava na outra rua, e aí Patrick, você lá do canal. Pô, galera, sacanagem, né, dá uma forcinha aí. Beleza, galera, é TV aberta. É, o que vocês assistem na TV aberta. Novelas, filmes, eu lancei lá como as ideias que mais, programas de humor e programas diversos e nem tem uma TV. E daí a galera tá respondendo lá, de boenas. O que eu quis dizer com essa enquete, galera, é saber se a galera que acompanha esse canal, é claro que quem não acompanha esse canal, não vai nem responder essa enquete, não vai entrar nem no canal e vai deixar eu esnobado, de lado, excluído da vida delas. Tá, beleza. Então é isso que eu quero saber, galera, é saber o que vocês assistem. Sabe, porque daí eu dou uma direcionada nesse canal. É, vocês querem que eu fale sobre novela? Pô, mas o Patrick vai assistir novela só pra falar no canal dele? Pô, dá. Assiste mais filmes? Pô, mas o Patrick vai assistir filme? Pô, ele não tem tempo pra assistir filme. Ele vai assistir um filme? Ah, pô. Eu vou criar um tempo, galera. Pô, mas o cara vai assistir programa de humor. Esse programa vai ser uma merda. Ai, meu Deus, não presta pra nada. Você vai assistir. Pô, tô pra assistir, galera. Então é isso. Dá uma direcionada, sabe? Dá, sai um pouco da sua casinha. Outro motivo é que a grande massa não paga. Não tem. Não tem como pagar. Uma TV de assinatura, ou pagar um streaming, ou pagar alguma coisa. Não, é só simplesmente a antena, é o que tem lá pra hoje. Luciano Huck, no Domingão do Huck. Tem lá, Ratinho Livre. Tem lá, Eliana. Ai, Celso Portia, olha. Jornal Nacional, Jornal da Band. E é isso, galera. Se você curtiu, quer saber mais sobre esse assunto, deixe um comentário aí. Beleza, galera? Até mais. E é nóis.